Taís é a 10ª eliminada do BBB21 com 82,29% dos votos. Quem saiu do BBB21 nesta terça, 13 do 4, foi Taís. A sister foi eliminada com 82,29% dos votos após disputar um paredão triplo, ao lado de Arthur e Fiuk. Os brothers continuam na disputa. O instrutor de crossfit recebeu 15,88% dos votos e o cantor 1,83%. Taís foi para o paredão após ser indicada pelo líder Caio. Arthur foi um dos mais votados pela casa e Fiuk foi para Berlinda após perder a final do Mal na última prova do líder. Os dois últimos chegaram a disputar a prova bate-volta no último domingo, 11 do 4, com Pocá. Mas a cantora levou ao melhor e escapou do paredão. A notícia pegou os brothers de surpresa na casa. Vitube, melhor amigo da sister, saiu do choro no mesmo instante. Pocá também ficou bastante emocionado. Vocês vão ter que ficar, hein? Tem 21 dias pela frente, disse em um primeiro momento. Antes de sair da casa, ela também agradeceu por todo o apoio dos confinados. Ai gente, obrigada por tudo, de verdade. Tá tranquilo, vocês fizeram parte do meu maior sonho. Tchau. 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 Tchau.